País do Fogo E finalmente, conseguiu vencer seu irmão Itachi Uchiha. Ele descobriu a verdade por trás das palavras do seu irmão e que a aldeia da Folha era o verdadeiro inimigo. Logo, as pequenas chamas de ódio se transformaram na conflagração que foi a Quarta Grande Guerra Ninja. E com a erupção do terrível conflito, enquanto corria rumo ao campo de batalha, Sasuke Uchiha viu alguém completamente inesperado. Seu irmão havia sido revivido no mundo físico. Com o passar do tempo, os dois se entenderam e finalmente voltaram a ser irmãos. E então, após conseguir fazer o que pretendia, Itachi desapareceu na luz. Eu sempre vou amar você. Deixando apenas uma verdade com o seu irmão menor. Mas o que é que eu sou? Procuramos você por toda parte. Então, eu quero saber o que querem comigo. Por que vieram até aqui atrás de mim? Ah, bom, é que... A gente encontrou um pergaminho inacreditável no esconderijo do Orochimaru. Dá uma olhada. Então, impressionante, né? Sim. Eles possuem todas as respostas. Há alguém que eu preciso ver agora. Hã? E quem seria? Orochimaru. Hã? Mas... Do que você está falando? Você o congelou? Você conhece o Orochimaru. Acha que isso seria suficiente para derrotá-lo? Jugo. Traga aquela mulher também. Quem é ela? Uma ninja da Aldeia da Folha. Que o Kabuto raptou. O selo absorveu o chakra do Orochimaru. Vamos usar isso para invocar o Orochimaru de volta. Ei, espera um pouco. Reviver o Orochimaru é perigoso demais. Tá me ignorando? Maldição liberar! Orochimaru é perigoso demais. Toma essa. Olha só. Eu diria que eu seria ressuscitado por você. Chimikaru! O Flore de Chamas desuncionou! Deduzas de acisa! Viu o que eu disse? Ele vai atacar a gente agora. Você ainda está trazendo sacos. Boa pergunta. Nem pense nisso. Nós só estamos começando. Ele só está tentando enganar a gente. Chimikaru! O Flore de Chamas desuncionou! Deduzas de acisa! Beleza, vamos matar ele de novo! Suigetsu, como você pode ser? Descente. Poxa vida! Desculpa! O Flore de Chamas desuncionou! O Flore de Chamas desuncionou! Orochimaru. Eu sei o que você está pensando. Deduzas de acisa! Orochimaru. Orochimaru. Está melhor agora? Já foi o suficiente? Sim, eu já me aqueci. Isso basta por hora. Lutar com ele me fez perceber que ele está um pouco diferente de antes. E então? Orochimaru, eu quero que você faça uma coisa pra mim. Sim. Você não precisa explicar isso tudo. Eu tenho observado ele o tempo todo, lembra? E quando os encontrar, o que vai fazer? Eu sei. Muito pouco. Quero que eles me contem tudo. Não precisa se preocupar com tudo isso. Você ainda é só uma criança, afinal. Não. Não sou uma criança, não mais. Não posso mais ser uma criança. Eu preciso saber como tudo começou. Eu preciso saber quem eu deveria ser. O que eu deveria estar fazendo. Eu quero saber tudo. Pra que eu possa decidir o que isso significa pra mim. Quero ver com meus próprios olhos e decidir o que precisa ser feito. Sabe, acho que agora eu gosto de você. Muito bem. Eu vou ajudar você. Venha comigo. Pra onde? É para um lugar que você conhece muito bem. Então venha. Vamos ver. Obrigado. Não. Obrigado. Obrigado.